A todos, muito bem-vindos à 14ª sessão do Clube das Criativas. Quem vos fala, já devem ter percebido pelo sotaque, é a Ana Pinheiro. Eu fui convidada da última sessão e estou aqui a cumprir a tradição de passar a bola à próxima convidada que já tenho aqui comigo e que vou passar a ler aqui uma cábula que tenho sobre a Zinha, que é Trasadias, mas que vai ser impossível tratá-la por três anos. Eu nem me lembro, tu te chamas Trasadias. Então, olá, sou a Zinha, tenho 42 anos, vou soltar esta parte porque isto é que vai ser o nosso cor da conversa. A comunicação é a minha paixão e o meu percurso profissional é simples e ao mesmo tempo completo. Cresci na primeira agência de marketing e comunicação digital do país e acredito que somos um conjunto de coisas que se equilibram entre elas e o trabalho é uma dessas coisas. Que devem ocupar o seu lugar na nossa vida da melhor forma que cada um conseguir. E eu acho que isto resume muito a tua maneira de ser, Zinha, e também a tua função. Que é isto que nós vamos falar e é isso que te trouxe aqui. Tu és Head of Happiness na Fulcics, que também é a minha agência. E, portanto, na última sessão que tive com a Cátia e com a Nádia, estivemos a falar de saúde mental. E eu, na altura, ainda não sabia quem é que ia convidar, mas depois, no meio da conversa, percebi que eras tu. Porque era a questão que era uma continuação do tema que estivemos a explorar na conversa. E também muito do papel das agências na saúde mental e na felicidade dos colaboradores. E, portanto, decidi convidar-te e agora passo-te a palavra, porque tu é que és a Estela Aguina, se viu. Olá! E obrigada por te aceitar. Obrigada, eu. Fiquei muito contente. Gosto muito destas coisas, porque comunicação é realmente a minha praia. Eu acho que, espero que quem nos está a ouvir, também fique contente só pelo facto do tema ser este, ser a felicidade no trabalho. Que eu acho que é uma coisa que não era levada muito a sério e, de repente, começa a ser, não é? Sim, com a Covid, com a pandemia, com as pessoas em casa. Exatamente. E, portanto, no fundo, eu acho que quem esteja a ouvir perceba que, realmente, isto é um tema que vai ser cada vez mais falado. E, se calhar, daqui a uns anos, esta minha função vai estar em todas as empresas, em todas as áreas e... Pois, porque para já ainda é um bocadinho estranho, se não estávamos a falar em off. Completamente. Ed of Happiness, nós já ouvimos falar, mas mais no aspecto das empresas privadas e noutro tipo de contextos. Em agência, agência de comunicação e agência criativa... Eu acho que eu não tive tempo de procurar se, efetivamente, nós somos a única ou a primeira que tem, em termos de comunicação e publicidade. Eu sei que outras estão a querer, até porque já falaram comigo, a perceber um bocadinho o que é que eu faço, qual é o meu papel. Já estás a ir ao pergunto o que eu tinha para ti. Já me estás aqui a extragar a guia. Mas eu vou começar aqui um bocadinho do princípio, eu acho que é importante. Porque, como é que, de repente, eu passo para esta função, não é? Eu estou na Full Six, era um bocadinho o que eu dizia do meu percurso, faz 18 anos agora. E, portanto, é muito tempo, mas é um crescimento também, foi um percurso de crescimento, não é? Portanto, eu estava numa função de diretora de contas e muitas pessoas me perguntavam como é que tu consegues estar há tanto tempo no mesmo sítio. Eu acho que te perguntei isso quando te conheci. Foi, eu lembro-me. E é uma pergunta recorrente, as pessoas têm muito essa curiosidade. E eu, quando dou por mim a minha resposta natural e que me sai, é porque estou feliz ali. E isso, logo à partida, diz também muito do porquê de ser eu nesta função, não é? E da importância da felicidade, pelo menos para mim. E, portanto, conseguir espelhar isso também, tentar passar isso para os outros. No fundo, ainda ontem eu ouvi uma reportagem gíria que falava sobre, no rádio, como é que, não era julgar, mas era quase como é que as pessoas estão há tanto tempo, quer seja no mesmo sítio de trabalho, quer seja na mesma casa, quer seja numa relação, um bocadinho questionar e quase que parece que não experimentam outra coisa. Tipo, qual será a razão para conseguirem estar tanto tempo ali? E a minha razão é essa, eu acho que é a felicidade e tu sentires-te bem todos os dias a ir para aquele sítio, neste caso, a ir para o teu trabalho, não é? E, portanto, o meu percurso, eu faço o crescimento normal numa agência, não é? Nós, na Fulsix, sem querer ir ao detalhe, nós éramos, no fundo, ali o digital há 18 anos atrás. Era uma coisa muito pouco ainda desenvolvida e, portanto, aquilo era brutal, não é? Tu, de repente, fazias coisas interativas com aqueles telemóveis e, portanto, um passado já, parece que é muito passado e, portanto, aquilo era muito dinâmico e os projetos que nós fazíamos, tu saltitavas muito de uma coisa para a outra e, portanto, havia toda esta dinâmica e sempre tive vontade de continuar ali e de crescer ali. E depois acho que a parte toda da cultura da empresa, eu entrei, nós éramos 25 pessoas e nós agora somos 140, não é? A cultura, o que se vivia ali era intenso e era respeitador e tu sempre eras valorizada e, portanto, era importante e isso fez-me continuar ali. No fundo, depois houve aqui uma coisa importante que é este grupinho do happiness que nós criámos na altura, antes de ser Head of Happiness e ser uma coisa oficial, foi uma coisa proactiva. Até é engraçado que no meio da loucura do trabalho de uma agência, não é? Sim, nós sabemos qual é o ritmo frenético. Exatamente, o ritmo frenético com muitos clientes, não é? Exato. Portanto, muitos projetos. De repente, proativamente, eu e este grupo de amigas, que são amigas, que são colegas, não é? E acho que é importante também dizer os nomes. Tenho a Joana Ribeiro, a Silvia Lisboa, a Joana Marques e a Marina Feijó, que são, no fundo, quem me ajuda a gerir o dia-a-dia. Sim, porque também é importante, desculpe-me interromper-te, mas só para contextualizar, ou seja, tu és Head of Happiness, mas, na realidade, o departamento, neste momento, formalmente és tu. Exato. Porque esta transição, exatamente, eu sou ali, mas neste momento estás só tu, não é? Eu sou eu, sim. E acredito que também, isto é uma coisa importante, eu acho que para uma agência ter uma pessoa, a minha função é, eu sou Corporate Communication Manager e Head of Happiness, portanto, eu tenho aqui duas funções, a de comunicação interna e externa da empresa, não é? A Full Six e o Head of Happiness, a gestão da felicidade dos trabalhadores. E, portanto, a partir do momento em que eu passo oficialmente para isto, foi quase, a equipa, não podes ter equipa neste momento, não é? Tens de tentar... Mas achas, mas também era uma das questões, pronto, desculpa estar aqui a derivar um bocadinho a conversa, mas achas que, dentro das funções que já vais escrever um bocadinho mais à frente, para as pessoas perceberem exatamente o que é que fazes enquanto Head of Happiness, achas que, no futuro, pode ser um departamento que, em cada agência, haja mesmo um recrutamento ativo, em que tu tenhas, que vais buscar pessoas, idealmente, se calhar dentro da agência, Que já conhecem, tal como tu, como estávamos a dizer, a tua função acabou por ser também muito em função para a sua repetição da maneira que tu vias a agência e eu não é onde estavas. Ou achas que, mesmo fora da Full Six, em outras agências, poderia haver esse espaço para haver departamentos com mais gente? Com mais gente. Eu acho que é difícil, porque estamos a falar aqui de um... quer dizer, estamos a falar de salários, não é? Estamos a falar de pessoas de números e, portanto, eu acho que tu já conseguires ter uma pessoa responsável pela comunicação interna, externa, etc. E a gestão da felicidade... quer dizer, eu acho que é difícil de conseguires acrescentar aqui mais camadas, não é? Mais rapidamente, numa agência, é fácil eu ir buscar um designer que me ajude a fazer as coisas, alguém de social media. Sim, mas lá está, pronto, sim. Uma equipe multidisciplinar, não é? Sim. Mas eu acho que, efetivamente, criar ali um departamento maior, com quatro ou cinco pessoas, acho que ainda vai ser um passo mais à frente. Mas então, o que é que tu fazes enquanto é a Dove Happiness? Pronto, enquanto é a Dove Happiness, deixa-me só ir um bocadinho atrás, o que eu queria explicar era, isto nasceu, portanto, proativamente nós fomos ter com os nossos partners na altura, isto antes do Covid, e sabes que quantas agências estão numa maré de que está tudo um bocadinho down, houve um pitch que não foi, trabalhou toda a gente e não foi aceite, que está toda a gente ali naquele modo, os criativos estão um bocado mais down porque as propostas não foram aprovadas e, portanto, tudo ali um bocado a cair num buraco e nós decidimos, olha bem, estas pessoas estão um bocadinho a ir aqui numa maré negativa e então, proativamente, nós gostávamos de fazer, criar este grupo do Happiness e on top do nosso trabalho, portanto que já era uma ginástica muito grande porque horas de almoço, finais de tarde, nós fazíamos esse trabalho, nós queremos fazer isto, se vocês concordarem. O único pedido que eu fiz aos partners, obviamente, foi budget, não é? Claro. Precisava ter budget para fazer ativações e dar prémios e carta branca nisto, porque não é possível tu gerires, tentar gerir a felicidade das pessoas e expedir aprovaçõezinhas no dia-a-dia à camada de bordo de uma empresa, não é? Impossível. Portanto, isso é carta branca, é vocês confiarem em nós. E assim foi, portanto, foi ok, bora lá, vamos fazer. Entretanto, mete-se o Covid, não é? Portanto, o Covid foi tudo em casa, como é que nós vamos fazer isto? E correu muito bem, foi espetacular. Ou seja, não só a forma como nós todos trabalhámos na altura, mas o Happiness correu muito bem. Nós criámos um canal de Instagram, portanto, só quem fazia parte da Full 6 é que pode estar no Happiness, não é? No Full 6 Happiness, como nós chamamos. E, no fundo, nós, nessa altura, aproveitávamos quase todos os detalhes, todas as coisas do dia-a-dia que aconteciam, reuníamos, tomávamos um café de manhã todos juntos. É claro que dos 140 apareciam 40 pessoas, não é? Sim, claro. Se calhar um café da manhã. Óbvio. Mas o facto de já estarem 40 já era muito bom, não é? E isto de tu gerires felicidade nas pessoas é muito individual. É uma coisa que eu tenho aprendido ao longo do tempo. E, portanto, há pessoas que eu ainda não cheguei. Há pessoas que eu ainda não consegui chegar. Claro, isto é muito uma questão de maneiras de estar, feitias e nem toda a gente se abre. E do nosso modelo de trabalho híbrido, não é? Que as pessoas não estão no escritório. Portanto, no fundo, isto nasce ali de um projeto pequenino, proativo, em que depois o Eric, que é o nosso CEO, me fez uma proposta de passar, então, isto a ser, efetivamente, o meu cargo, responsável de comunicação da empresa e Head of Happiness. E com isto veio aqui uma responsabilidade enorme, porque, na verdade, já não era uma coisa que eu tinha proativamente sentido que a agência precisava, mas passa a ser o meu trabalho. E, portanto, o primeiro ano foi um bocadinho organizar a casa, não é? E perceber o que é que eu podia fazer. Andei, efetivamente, à procura de cursos e de alguma inspiração que eu pudesse encontrar. E é um bocadinho difícil, porque depois também tens tudo... Há cursos que são pagos e que, obviamente, também são bons, mas não era... Eu, na prática, já fazia muito daquilo que eu via e que eu lia e, portanto, eu precisava de alguma coisa a mais e ainda não encontrei onde é que eu hei de ir buscar essa inspiração. É, gestão de pessoas, tipo... Sim, é difícil. Mas é difícil, não porque é tudo muito formal, não é? Tipo, ao nível de cursos, que se calhar é tudo mais para liderança, gestão formal e não é bem isso, não é? E várias ideias e várias coisas que nós já fazemos, que ele, para mim, era o básico, não é? Claro, quase... Pronto, e quando passa a ser oficial, também passa a ter aqui uma camada mais de... de ferramentas, de tentar automatizar as coisas e, portanto, no fundo, eu acho que só agora em 2024 quase que eu vou conseguir agarrar bem na felicidade das pessoas. Mas, respondendo então à tua pergunta, isto era só para explicar como é que chegámos aqui. O que é que eu faço, portanto, o que é que é isto de gerir a felicidade? É uma responsabilidade enorme, porque, no fundo, tu és muito mais do que só a Ana que está ali, não é? Claro. Tu és hoje a trabalhar os teus clientes. E há aqui uma camada muito importante que eu me apercebi, e como nós estamos em modelo híbrido, não é? Portanto, tu vais ao escritório, efetivamente, quando queres é isto, não é? Quando te dá jeito, quando tens uma reunião, quando precisas estar com a equipa. E, portanto, eu não consigo ver se tu hoje estás bem disposta ou mal disposta, não é? Eu não consigo chegar a ti desta maneira que temos este modelo de trabalho que eu acho espetacular e que tem sido um pilar. E que também contribui muito para a happiness. Para a happiness, completamente. Com toda a gente que eu falo, isto tem sido um dos fatores de terem a sua vida pessoal mais equilibrada, não é? Sim. E até porque tu no último podcast falavas do burnout. Sim. E, efetivamente, ontem foi o dia da saúde mental. E este mês é o dia em que celebramos a saúde mental. E a gestão da felicidade, como tu dizias... Não tem dia 10, porque nós... Não tem dia 10, exatamente. Pronto, não tem dia 10. O mês de outubro. E, no fundo, a felicidade tem que estar aqui, não é? Portanto, tu vais-te abaixo quando há alguma coisa naquele teu ciclo, na tua vida... E, como eu também disse na nação anterior, o trabalho acaba preocupar. Quer que queremos, quer não. Quer que achemos que o trabalho é sempre secundário na nossa vida. Ele ocupa tantas horas no nosso cotidiano que é impossível... Exato. Não é secundário. Tu relativizares sempre. Porque vai sempre interferir no teu humor, na tua maneira de estar. E, por muito que queres personagens e tenhas posturas distintas, nunca consegues separar as águas totalmente. Pronto, e isto é um bocadinho pessoal e é óbvio que... Claro, sim. Cada um sabe. Sim, mas sim, ocupa tanto da nossa vida que é muito, muito importante tu estares bem no sítio onde estás a trabalhar. Claro, e quando tu pões em perspectiva as horas que tu passas, não é? Da tua vida a trabalhar, as horas que tu passas no carro a ir para o trabalho. Portanto, quando tu pões isto em perspectiva e pensas, olhas para trás e dizes, bem, eu tive três anos naquela agência em que estive infeliz. São três anos da tua vida. Sim. E, portanto, eu achei que quando, no fundo, quando a empresa decide dar este passo de tornar isto uma coisa mesmo importante, eu achei isto espetacular. Acho um passo muito bom e tenho outras agências, como eu estava a dizer, que já me perguntaram o que é que eu fazia, efetivamente, para perceber como é que conseguiam encaixar. E há sempre aquela mentalidade de... não é só das agências de publicidade, mas que aquela certa pessoa consegue fazer aquilo on top do seu trabalho. E, no fundo, pronto, eu acho que esse foi o passo importante que nós demos à frente neste campo. Portanto, o que é que eu faço como Head of Happiness? A gestão da felicidade das pessoas tem passado muito por ouvir as pessoas. E é muito... foi muito interessante perceber que, a partir do momento em que isto passa a ser oficial, em que o Eric, o nosso CEO, até faz uma apresentação e diz, bem, isto para mim é mesmo importante. Eu contratei uma pessoa para fazer este trabalho. Toda a gente achou que era uma pessoa de fora e, de repente, aparece o eu. E o facto de ele pôr isto como é mesmo importante para nós, a vossa felicidade, a vossa forma de estar entre o trabalho e a vida pessoal, eu, quando dou este salto, percebo que as pessoas também querem ser ouvidas. Sim. E, muitas vezes, tu tens um... imagina, tu tens um problema pessoal teu, não é? Tens um amigo que está doente, tens uma mãe, tens qualquer coisa tua e aquilo vai contigo, não é? Portanto, todo dia, aquilo é uma coisa que está presente. Não consegues parar, não é? Não consegues parar. E, portanto, a tua chefia tem que saber que tu estás a viver um período... E tem que valorizar, acima de tudo, porque isso é importante não só para ti, enquanto trabalhador, mas como pessoa, não é? Exatamente. E que te molda, que molda o teu trabalho. Um criativo, não é? Se está mais feliz, menos feliz, ou um dia melhor, ou um dia pior, o seu trabalho vai-se refletir, não é? Claro que, no final, isto estamos a falar de lucro e nós temos que dar lucro e temos o trabalho para fazer. Mas eu acho que um dos maiores desafios que as chefias têm em equipas grandes, não é? E nós, nas agências, temos muito isto. Tens um Head of Design, tens um Diretor Criativo, que tem x pessoas abaixo, não é? Tens um Diretor de Marketing, que tem não sei quantas pessoas abaixo, um Diretor de Contas e... Tu não consegues, com a gestão dos clientes, saber o que aquelas pessoas... Ao detalhe, o que é que aquelas pessoas estão a viver. E, portanto, este meu papel de ouvir as pessoas é muito isso. Eu sinto que chego ao escritório e, neste modelo híbrido, não porque me foi pedido. Eu vou muito ao escritório, portanto, eu estou muito... Estou quase todos os dias, não é? Há dias que não estou e espero também que inspire as pessoas ao não estar... Vou à ginástica, vou à Zumba, à hora de almoço, vou a fazer não sei o quê, estou com a minha mãe, estou com não sei quem. Portanto, no fundo, eu acho que tu também tens de ser uma inspiração desta felicidade, não é? Tu tens de ser um gestor de uma felicidade. Está completamente down e não tem tempo para ginásios e não tem tempo para gerir a sua vida. Há qualquer coisa que não está bem, não é? Sim, não é coerente. Tem que partir de ti. Mas o que eu senti foi que, efetivamente, eu chego ao escritório e as pessoas querem e precisam desabafar. E é muito engraçado porque, imagina, 80% do meu tempo nesta função é ouvir as pessoas. E ouvir as pessoas não significa só ouvir e está tudo bem, não. É tentar levar, ou seja, fazer uma filtragem, como é óbvio, e as pessoas confiam, não é? Do que é que pode passar, então, para a direção e fazer os alertas que são precisos. Ora, atenção que aquela pessoa está a viver um momento difícil em casa, precisa de mais espaço. Atenção que, se calhar, o filho está doente e vai não sei o quê. Portanto, tentares passar para as fias que, no dia a dia, não têm tempo de fazer esta gestão, esta informação, que eu vou-te dizer uma coisa, isto é informação que valoro. Sabes que quando tens um projeto e, de repente, sabes o budget e, afinal, sabes que aquela tua ideia maluca, criativa, vais conseguir fazê-la porque aquilo encaixa, eu acho que esta informação de tu saberes como é que as pessoas estão naquele momento é valor mesmo para as fias, porque significa que tu, se calhar, olha, aquele projeto é importante e não podemos perder, então vamos pôr mais alguém a ajudar porque aquela pessoa está a viver um momento difícil. Vamos saber que ela vai estar ali naquele horário menos disponível, mas depois vai compensar. Portanto, eu acho que este ouvir as pessoas é mesmo uma das coisas que quem agarrar nisto, noutras empresas, portanto, a gestão da felicidade tem que passar por ouvir as pessoas. Depois, o que é que tens em cima disto? Tens um plano, não é? E depois aqui o plano já vai depender do budget que tenhas. Claro, óbvio. Como todos, não é? Como tudo. Nós na Fulcic temos um bom budget, eu acho que para um primeiro ano arrancámos bem. É claro que tive que gerir as coisas muito... Mas para mim foi bom quando me apresentaram o valor. E, no fundo, tu tens que tentar... Depois tens que conhecer as pessoas e perceber o que é que funciona mais. O que é que o teu público quer. Pronto, mas isto passa muito por... E há bocado falávamos disso, por exemplo, tu fazes um ano de Fulcic, sabe? E passa por, imagina, criares mecanismos em que, imagina que amanhã tu recebes um e-mail em que dizes, Ana, estás connosco há um ano, ainda bem, gostamos muito do teu trabalho, idealmente até isto, isto e isto, que correu bem. Tu tens este feedback, estas coisas pequenas, não é? Nós já fazemos... Há coisas que para mim são básicas, como dar os parabéns às pessoas, não é? Portanto, isto dos anos de casa para mim também é muito importante, porque na Fulcic temos muita gente que está connosco há bastante tempo e, além disso, são pessoas que ficam, mesmo quando estás num espaço mais curto, são três anos, são três anos da tua vida ali. Portanto, faz sentido que tu, ao fim de três anos, te digam, Ana, obrigada, estás connosco há três anos, tipo, isso é valorizar e tu pensas... Mesmo que te vás embora amanhã, pensas, porra, desculpa a palavra, alguém não toca tu aqui há três anos, não é? Sim, e é um marco. Depois, de qualquer agência que vás enquanto colaborador, não é? E noutras funções, e tal como estávamos a dizer até agora, que tu nunca consegues separar totalmente a tua vida pessoal da tua vida profissional. Portanto, a agência onde tu estás é um marco no teu CV profissional e é um marco da tua vida, porque aconteceu aquele evento importante na tua vida, tu estavas na agência A. Aconteceu outro evento importante na tua vida, tu estavas na agência B. Tu consegues sempre ligar a parte profissional e a parte emocional, que até muitas vezes se cruzam, quantos casamentos existem, não é? Quantos filhos já na agência, e portanto é por isso que é impossível tu aguentares muito tempo num sítio, porque tu, pá, clientes, a gente sabe, não é? Quem se está a ouvir sabe e está a sentir esta dor e portanto... E clientes há muitos e vão rodando e fazem parte dos nossos ossos do ofício. Mas se tu te sentes bem no sítio onde estás a trabalhar, por muito mal que o cliente possa ser, e é obviamente um grande peso na balança, mas o outro peso do teu local de trabalho é a maneira como te recebem, como te valorizam e como tu socialmente... E tu podes levantar a mão e dizeres... É isso, o podes falar... Exato. Eu não estou bem, não é? Eu não estou bem. É realmente importante. E por isso, sim, faz todo sentido aquilo que estás a dizer. Claro. E espero que quem te fez as perguntas agora esteja a ouvir e a tirar notas para levar para o resto da agência. Bom, mas eu acho que no fundo este plano, ou seja, tu tens uma parte que eu chamo quase o básico, não é? Que temos que ter e depois tens uma parte que... e isto também vem muito na... a gestão da felicidade também está, obviamente, linkada aqui à comunicação, porque um dos pilares da comunicação é o employer branding, não é? E tu tens uma parte do employer branding que é o salário e, portanto, as condições e isso eu não consigo mexer, não é? Portanto, isso é uma... eu trabalho com o RH, a Paula e Simões é a nossa diretora da RH, mas essa parte salarial eu não mexo. Portanto, se vieste comigo a dizer, Azinho, eu estou triste porque realmente mereço mais, eu passo essa informação, mas eu não consigo fazer-te tirar... vou tentar por outro lado, não é? Claro. Vou tentar chegar à Ana de outra forma, vou tentar chegar ao João de outra maneira. E, portanto, eu acho que há uma parte que nós temos que fazer e é esta do... quando faz anos dar-te os parabéns, quando faz anos de casa, termos os nossos day-outs, portanto, nós chamamos day-outs, temos momentos que estamos juntos e não ser um momento por ano, que é o que a maioria das empresas também está, é a ser em vários momentos por ano e nós tentamos fazer isso. Este ano tivemos quatro ou cinco, ainda devemos ter um agora e é um momento em que as pessoas querem mesmo estar ali sem... não é um momento de tensão, não é um momento de reunião, não é um momento de números difíceis, é um momento para estarmos juntos e conversarmos. Como estamos muitas vezes em casa, é importante termos esses momentos para estarmos todos em conjunto, sim. É no fundo isso, mas isso para mim é quase o básico, não é? Depois tens aqui uma camada grande também que é uma série de, ou seja, vantagens por estar naquela empresa, não é? Que também te ajudam a gerir a tua felicidade, que é teres um programa de assistência ao trabalhador, um assistant program que no fundo nós já temos e nós fazemos parte do grupo o Avas e, portanto, é fácil também tirar as sinergias do grupo e, no fundo, teres um programa que te apoia se tu precisares e, se calhar, eu estou a falar contigo e há muitas coisas que eu estou a dizer que tu, se calhar, não sabes porque muitas vezes nós temos a informação e temos as coisas in-house e não passamos para fora. Até sentimos isso com os clientes muitas vezes que é, ai, temos tantos produtos e temos tanta coisa, mas o nosso cliente, afinal, não sabe disto, não é? E, portanto, tu podes ter um apoio, seja um apoio de uma terapia, psicologia, advogados, financeiro, portanto, tu conseguiste ter apoio gratuito durante um ano, é muito importante porque, muitas vezes, para ti, para a tua família, para o teu marido, para os teus filhos, nós temos isto também e, portanto, tu pensares que a empresa gasta um budget, gasta um valor para ter um programa de assistência ao trabalhador, é uma coisa espetacular e importante, tens é que saber usar. O teu filho está a precisar de uma ajuda qualquer, tu tens consultas gratuitas na empresa, portanto, há uma série de coisas, tu tens que comunicar e as pessoas saberem que isto existe, portanto, no fundo, este meu trabalho de gestão de felicidade também tem que incluir toda esta parte, não é? Tenho que incluir a parte que nós, este ano, o facto de tentares lutar para dar mais dias às pessoas, não é? Nós tivemos duas pontes em que as pessoas não eram supostas estarem a trabalhar, portanto, nós demos esses feriados às pessoas, o feriado quer dizer, a ponte. Todas essas coisas que se tu for juntar fazem com que a tua vontade de continuar ali, a tua felicidade no trabalho, seja impactante no teu dia, não é? Óbvio, sim, e lá está, e depois também vai impactar muitas coisas como o recrutamento e todas essas questões que estavas a falar de employer branding acabam por ser importantes também no nível de comunicação da própria agência para se perceber o tipo de ambiente que vais encontrar e o que é que vai... Ainda não estou aí, porque ainda tenho estado a tentar arrumar a casa e pôr as coisas e depois é... Então já entrei na próxima, estava a ir a falar, faz desculpa. Não, acho que é a parte de comunicar-se para fora isto. Sim. Ou seja, imagina, nós temos, nós damos agora, quem é pai ou mãe, nós damos um kit de maternidade, é uma coisa que é importante, se calhar, para as pessoas de fora saberem que nós fazemos isto e que tu és valorizado e nós, houve duas mulheres que engravidaram e nós, na licença, foram aumentadas, foram, passaram para um cargo acima e, portanto, tudo isso, isso é importante e tu tens que agarrar nessa informação e passá-la para fora, para o mercado, não só a nível de recrutamento, mas de inspiração das outras empresas e eu acredito muito que a felicidade vive também muito disto, a inspiração da... Sim, é isso e também por isso é que estamos aqui um bocadinho também a falar para responder às questões que te fizeram anteriormente e também para dar esta continuidade, a estabilidade emocional no trabalho e toda esta questão que depois leva à questão da saúde mental e obviamente é tudo o que já conversamos anteriormente, mas esta... acho que é uma linha condutora, não é? Tudo faz parte do pacote que faz com que tu te sintas bem e inspirar outras empresas, no caso, outras agências a poderem fazer o mesmo e ajudarem-nos também, ajudarem... Mas às outras a melhorar e a partilharem experiências do que é que resultou ali e o que é que... Sabemos perfeitamente, nem tudo é um mar de rosas e é tudo na teoria, tudo na teoria é o que tentamos que corra bem. Todos nós sabemos disso. Sim, e isto que estávamos a falar há bocadinho, o facto de não ter uma equipa, não é? Porque tu... Claro. Eu preciso de um designer, ou seja, esta função é, bem, tu consegues usar toda a gente da agência, não é? Porque até é uma coisa que as pessoas gostam e quando eu vou ter com alguém, imagina, eu vou ter com um criativo e digo, olha, estou aqui com esta ideia, o dia da mulher vem aí e vamos fazer uma coisa qualquer. E a primeira resposta das pessoas todas é que querem fazer e ajudar e querem criar equipas e fazem em cima do seu trabalho e isso é muito giro porque realmente as pessoas querem também fazer parte da felicidade dos outros. Eu acho que é logo um princípio que está tudo certo ali a nível de cultura, mas na verdade depois temos o planeamento, temos o stress das entregas e portanto acaba sempre de ficar ali um bocadinho mais para o último e portanto é uma guerra que eu também estou aqui a tentar, uma guerra entre aspas, não é? Estou a tentar conseguir agora no próximo ano, se calhar ter aqui algumas ferramentas um bocadinho mais sólidas. Eu acho que isso é importante para quem quiser fazer este, no fundo ter esta abordagem, contratar alguém para ter esta função, é também que essa pessoa possa ter ferramentas, não é? Para conseguir fazer este trabalho. Claro. Porque as ideias, e nós criativos somos todos, eu acho que sou uma criativa, ou seja, eu era, mesmo como diretora de contas, eu gostava de participar nas ideias e nas coisas. Sim, claro, fizemos todos parte da engrenagem, portanto. E portanto, uma ideia é muito boa, mas depois se não a consegues desenvolver, não é? Precisas ali daquelas ferramentas e portanto eu acho que isso também é uma coisa importante. Depois, eu acho que este plano que eu falo de alguns dias especiais em que tu, o dia da mulher, outros dias até que não sejam tão policitários como estes, tão comerciais, é tentar chegar às pessoas aí. Sendo que depois vais conhecendo um bocadinho melhor, vais daí tirando algumas ideias também para fazer outras coisas. Nós temos os nossos momentos, todos os meses nos encontramos, temos estes momentos grandes que são os que nós chamamos de day-outs, não é? Mas depois todos os meses temos aquela coisa de beber um copo ao final do dia, isso é importante, claro que estando em modelo híbrido são menos as pessoas que vêm, certo? Mas está tudo certo. Uma coisa que eu cheguei à conclusão, ao princípio estava um bocadinho, não era receiosa, era um desafio grande pensar, bem, está toda a gente em casa, como é que eu vou fazer com que as pessoas venham ao escritório? Qual é, como é que eu vou, e aliás, era um dos meus job descriptions, eu tinha a trazer as pessoas para o escritório, não era assim, mas era o que aquilo dizia, e chegámos à conclusão que não faz sentido nenhum, ou seja, se eu estou num modelo híbrido e eu posso escolher quando é que eu vou, não é por naquele dia em que eu estou a oferecer uns copos e as pessoas podem estar ali a beber um copo, que obrigatoriamente tu tens que vir, não é? Tu vens-te apetecer, e no fundo depois o que fazemos é que comunicamos nas redes, brincamos, vem também, e quem não vieste, e vieram estes, isto tudo te inspira, e tu não tiveste naquele momento, porque naquele dia não te dava jeito, dava-te mais jeito de estar em casa porque tinhas qualquer coisa, os teus filhos, e no fundo não interessa porque foste impactada à mesma, ou seja, foste inspirada ou à mesma porque os teus colegas... Sim, sabes o que aconteceu. Exatamente. Sim, mas isto agora é de outro lado, que eu é que sou impactada com isso, eu acho que as pessoas acabam por ter aquele efeito de manada que, ah, tu vais, eu também vou por isso, e acabamos por estar ali sempre à espera que isso aconteça. Sim, e a verdade são grupos que vão, acaba por ser um bocadinho isso. Isso, portanto, é natural, porque somos humanos e animais, portanto o pessoal junta-se sempre. Mas eu tinha este desafio de trazer as pessoas e depois pensei, não, não é obrigatório que tu venhas aqui. Sim. Se este é o nosso modelo de trabalho e se funciona bem, é uma coisa que já tem havido, já tem saído muitos estudos e reportagens sobre o teletrabalho e que as pessoas trabalham menos e a produtividade, e nós ali, nós somos mesmo produtivos neste modelo que encontramos. Há um equilíbrio enorme da tua vida pessoal, sabes que é muito giro. Quando isto começou, passaram uns meses, houve uma pessoa que veio ter comigo e disse assim, olha, eu tenho de dizer que a minha vida mudou desde que nós estamos em modelo híbrido. E era uma das pessoas que vinha bastante ao escritório, portanto, até uma pessoa que todas as semanas, se não fosse duas vezes, uma vez por semana, estava sempre ali. A minha vida mudou porque, olha, eu chegava a casa, eu estava horas no trânsito, eu chegava a casa estourada, não tinha tempo de estar com os meus filhos, de fazer o jantar, não conseguia fazer os trabalhos de casa com os miúdos, os miúdos eram largados ali a fazer enquanto eu tratava do jantar e isto mudou porque eu organizei a minha vida, eu consigo fazer um break para ir buscá-los à escola, eles vêm para casa mais cedo, estão a fazer os trabalhos de casa, eu estou lá se precisar e, portanto, a minha vida deu uma volta, eu fiquei mais feliz porque tenho mais tempo para o que para aquela pessoa fazia sentido, que era apoiar os filhos nos trabalhos de casa e fazer com que eles ficassem, no fundo, estão também mais calmos entre o jantar e o dormir, etc. E, portanto, no fundo, para aquela pessoa, a mudança de modelo de trabalho para conseguir ficar em casa x dias por semana fez toda a diferença na sua vida. Passou a ter atenção aos filhos, que era o que ela fazia sentido, se calhar uma pessoa que não tenha filhos o que faz sentido é querer ir ao ginásio, querer ir ver um copo com os meus amigos, querer estar com o meu namorado, com a minha namorada, portanto, quero fazer a minha vida. Isto fez imensa diferença e eu achei espetacular como é que, de repente, mudamos o chip e mudas a vida de uma pessoa desta forma. Não é aquela pessoa só que trabalha ali, é os filhos daquela pessoa, é a família daquela pessoa e tudo à volta. E, portanto, isso é muito giro tu pensares depois. A felicidade tem que ser mesmo vista individualmente. Tens que trabalhar com as pessoas quase individualmente. Por isso é que eu te dizia, tu estás na felicidade que se faz um ano e eu ainda não consegui chegar a ti, não é? Há coisas que... Porque é assim, somos muitos. Sim, somos muitos, sim, é verdade. E é mais fácil também, por vezes, as pessoas... Eu estou lá há muito tempo, eu conheço muita gente já há muito tempo, nós temos um grupo de pessoas que estamos há muitos anos na Full Six e, portanto, estas pessoas também que vão entrando têm que tentar agarrá-las e eu acho que é muito este trabalho de ouvir as pessoas. E já, obviamente, que já tens feedbacks daquilo que era o antes e o depois. Dessas pessoas, por exemplo, que já estavam lá antes de ver o departamento de happiness, houve algum comentário? Não só à parte do teletrabalho, mas depois a este trabalho todo que tu tens vindo a fazer. Sim, as pessoas... Nós tínhamos uma cultura, nós já tentávamos fazer coisas, não é? Mas nunca era este trabalho. Não era tão formal, não é? Não era tão formal. As pessoas todas, o que me vêm sempre dizer é agradecer e, no fundo, conseguirem ter estes momentos que acham que é muito bom. Ou seja, não só a parte do desabafar e ter alguém com quem efetivamente podem contar, não é? Sem ser... Às vezes tens aquela vontade, bem, vou falar ali com os recursos humanos e dizer o que é que se passa na minha vida agora, mas depois é um bocado too much, eu não vou... Pois, e também essa distinção que eu ia depois por aí, que é qual é a diferença, não é? Porque tu tens um departamento de recursos humanos, que serve para todas aquelas questões salariais que falaste, a parte mais formal do recrutamento, etc. Mas depois tu também existes com outra vertente que vai complementar esta ação. Como é que isso funciona? Eu acho que nós na Fulcic temos uma coisa importante que é a nossa diretora de recursos humanos sempre teve um papel também muito de ouvir as pessoas e o escritório, a sala dela era ali no open space e nós até brincavamos, oi, olha, alguém ali já não está muito bem porque víamos a pessoa a ir à sala dela e, portanto, o que vai fazer e o que faz aqui o meu papel é que os recursos humanos têm este peso que é, não é? Ok, efetivamente, trata do meu salário, trata do meu lugar onde eu estou e a gestão da felicidade eu posso mais facilmente se abafar e dizer o que é que se passa comigo que não vou ser julgado, não é julgado. É uma espécie de confessionário. É uma espécie de confessionário, exatamente, é isso mesmo. E que ficas um bocadinho mais menos preocupado que aquela informação realmente vá para a direção, não é? Sim, porque também tem essa carga porque, pá... Não, e pessoas que falam comigo dizem, dizem, isto não pode mesmo, isto que eu te estou a contar não é mesmo para ir. Claro que sim, isso eu respeito. Porque há essa questão, não é? Porque toda a gente se dá bem, mas há fronteiras, não é? Sim, claro, há fronteiras, sim, sim, nós trabalhamos, eu tenho, digo sempre que no fundo, nós trabalhamos para viver, não é? Nós não vivemos para trabalhar. Exatamente. Esta frase, este clichê, mas é verdade isto, não é? Eu estou ali a trabalhar, eu preciso de uma ordenada para viver, para fazer as minhas férias, para fazer o que eu gosto. E, no fundo, não posso... Não estou a brincar, estou a trabalhar, não é? Portanto, no fundo é esta linha aqui e eu acho que entre o RH e esta gestão de felicidade deste departamento, esta também é um bocadinho a diferença, que eu consigo desabafar um bocadinho ali sobre coisas que eu sei que se calhar não chegam à direção que não deveriam chegar, não é? Pronto. E depois, agora... Desculpa, interrompe-te. Interrompe-te. Não, era isto do RH e no fundo estava, pronto, a 80% eu estava a falar de ouvir as pessoas. Sim. E depois é um bocadinho, conforme... Ah, estávamos a falar do feedback das pessoas em relação a isto, não é? O feedback é muito positivo. Eu acho que as pessoas ainda esperam mais, muito, vêm ter comigozinha, mas bora lá fazer não sei o quê. E há aquele grupo de pessoas sempre numa agência que querem... Não é? Querem ter sempre... É o pessoal-ofeceiro. É a comissão de festas de lá na zona. Exatamente. E eles parecem que dizem assim, mas bora lá, vamos fazer mais e vamos nos juntar e mesmo que não seja uma coisa oficial, vamos fazer, não é? Sabes? Sim. E no fundo, claro que sim, não é? E eu quero fazer mais, mas depois há aqui esta camada toda também de organização, estas vantagens todas, o que tens que ter e tens que alimentar e tens que comunicar. E também acho que é importante, para quem está a ouvir e para nós também que trabalhamos no meio, é de haver apenas, e nós estamos a falar muito de festas e de altos e etc., mas que faz... é uma parte muito importante e que faz totalmente a diferença no ambiente e na maneira como as pessoas se relacionam, mas essa parte do tal confessionário e de tal proximidade com as pessoas, eu acho que é mesmo importante nesta questão que estamos aqui a falar, de existir alguém, uma pessoa como tu, em todas as empresas, em todas as agências, em que as pessoas se sintam confortáveis o suficiente para chegarem à tua beira ou à beira da pessoa que faz essa função e ter essa proximidade e essa facilidade de poder conversar. Porque acho que, pá, é óbvio, tu não és uma parede, nem não és o muro das lamentações e que o pessoal vai lá e desabafar, não és psicóloga e nem és terapeuta, mas acho que faz diferença porque tu sabes o contexto. Sim, que seja natural, seja natural, exatamente. E como já estás há tanto tempo na agência e já sabes todo o contexto e... porque muitas vezes tu queres contar uma história que se passou no trabalho, uma pessoa de fora, tu tens que vir atrás, tens que fazer esse enquadramento todo, pois são tantas personagens em um ritmo tão frenético que muitas vezes estás ali e perdes mais tempo a contextualizar do que a relatar a situação e acho que é importante, isto agora eu falo enquanto colaboradora, a ver alguém que saiba todas as peças do puzzle e que percebe como é que as coisas se encaixam para depois poder dar um aconselhamento ou uma resposta ou se calhar manter uma perspectiva diferente daquilo que é aquele contexto, aquele local de trabalho e aquela pessoa com quem tu interagiste e aquele cliente, de uma maneira totalmente diferente, se calhar da que tu estás a interpretar e acho que isso é importante para o teu bem-estar. E também é um dos desafios, não é? Além de ouvir as pessoas, é tu fazeres parte de tudo o que se passa na agência, não é? Porque, ok, que enquanto imagina tu geras os teus clientes, tu estás por dentro daquele mundo e partilhamos os outros projetos, mas eu tenho que estar dentro de todo o mundo do que se está a passar, não é? Saber que a equipa X está num momento difícil porque o cliente está assim ao assado, a outra estamos a fazer um pitch qualquer e, portanto, temos ali uma equipa dedicada há dois meses a fazer a estratégia de qualquer coisa e, portanto, também estão fechados naquilo. Saber, tens que saber quase todos os pequeninos grupos que se passam ali e isso é um desafio, estando em modelo híbrido, não é? Porque não estou com as pessoas, era diferente quando entrava no Open Space em que estávamos o chão e eu conseguia perceber, ok, aquele grupo está a fazer não sei o quê, que eles estão a fazer isto, a Ana hoje está mais assim, está mais assada, agora neste modelo não, tens que ir um bocadinho à procura disto. E as pessoas já começam a partilhar isso comigo de uma forma... Exatamente, sem ser tanto eu ter que ir à procura do que é que aquele grupo de pessoas está a fazer, é não, olha, agora estamos num momento aqui difícil, o cliente está a não sei o quê e precisa disto e daquilo e nós não estamos a conseguir ou, olha, estamos num momento ótimo, foi tudo aprovado e vamos fazer esta campanha, mas vai exigir imenso, vamos estar em filmagens, portanto, no fundo este meu envolvimento tem que ser natural, mas é um desafio, porque somos muitos, não é? São muitos clientes, muitos projetos e, portanto, há aqui uma parte também de desafio. Depois, eu acho que nós complementamos, portanto, a gestão da felicidade também passa por tu ter estas ferramentas que eu falava, que é, nós temos yoga no escritório, nós temos meditação, ou seja, tu poderes dar às pessoas e mesmo em um modelo híbrido em que vais quando queres, saberes que se fores à terça-feira tens uma aula de yoga se quiseres, saberes que à quarta-feira tens a meditação, saberes que às quinta-feiras, à terceira quinta-feira do mês tens uns copos com as pessoas, portanto, tu conseguires ter aqui uma série de coisas que trabalham a tua felicidade, no fundo, não só, até porque podes estar a passar um momento melhor ou pior, mas estas ferramentas também te vão ajudar. Eu acho que há uma dificuldade, nós temos já muitas coisas destas implementadas, mas há muita gente que ainda não sabe. Sim. Somos muitos, tu no teu dia-a-dia, tu sabes, nesta área loucura dos e-mails que recebes os feedbacks, tu estás completamente louca com os feedbacks e a gestão das equipas. Sim, é sobrevada. E de repente vem uma mensagem da Zinha, pessoal, esta quarta-feira temos meditação, venham também. E tu, pô, Zinha, esquece-te, estou completamente atolhada, não é? Quantas vezes é que eu já disse, não sei quantos, vens comigo ao yoga, vais adorar, é a tua cara. Zinha, esquece-te, estou completamente a mil, não consigo. Mas eu gosto mesmo deste papel e eu acho que as pessoas nesta função têm que ter muito isto, que é, eu gosto de insistir, eu gosto de... Isso era uma boa deixa para a pergunta que te vou fazer a seguir, que é, o que é que achas, quais são as características, qual será o perfil de uma pessoa que está a ouvir e que até já tinha pensado que seria uma função importante na empresa onde está ou na agência onde está, o que é que achas que a pessoa tem de ter e o que é que tem de estar preparada para, quais são os desafios da função. Sim. Eu acho que tu tem que ser natural em ti, custares-te por os outros bem. Sim. E bem, eu digo mesmo, não é só ajudar, porque muitas vezes eu não consigo ajudar, não é? Sim. Se tivessem um problema com um amigo, um problema com a tua família, não te consigo ajudar naquele problema em específico. Mas só o facto de querer dar ali uma palavra amiga, às vezes falamos de um recado, uma mensagem no Teams, nós trabalhamos no Teams, é a nossa ferramenta oficial, uma mensagem só a dizer, olha, estou aqui se precisares, eu acho que isso tudo tem que ser natural em ti. Portanto, se é uma pessoa que já faz isto naturalmente, certo, és a pessoa certa para isto. Agora, se é uma coisa que estás mais fechada em ti, não ligas tanto ao que é que se passa à tua volta, não faz sentido, não é? Porque era como eu dizia, eu vejo, eu por exemplo, às terças-feiras é o yoga e há certas pessoas que estão lá às terças-feiras recorrentemente. E há uma que eu sei que quer ir, mas que não consegue portar, de lado em trabalho e impossível para ela sequer pensar naquele dia, em aquele momento, parar para fazer aquilo. Mas eu insisto, não é por três nãos que eu vou desistir daquela pessoa e há uma terça-feira em que aquela pessoa dizia, hoje vou contigo, e aquilo para mim é tipo assim um... Pequenas vitórias. Pequenas vitórias e o que é que aquilo vai fazer? No dia daquela pessoa vai fazer a diferença, porque ela parou, parou o trabalho e conseguiu ter um momento para ela, nas próximas semanas vai fazer a diferença porque ela vai tentar ir. E quem fala do yoga, da meditação, quem fala de tudo, e portanto, eu acho que é por isso que eu digo que é um trabalho individual e nós somos muitos, e portanto há pessoas que eu ainda não consegui chegar e se me tiverem a ouvir e a pensar, pô, Rosinha, estás a dizer isso, mas ainda nem falaste comigo, nunca me vieste dizer nada, certo? Mas é de conseguir chegar lá e eu acho que a pessoa tem que ter esta disponibilidade mental, a disponibilidade da sua vida, eu sou um bocadinho, eu vou ao escritório, se fosse preciso depois eu vou-me embora, se sei que alguém está lá, também vive perto e portanto no fundo isto o teletrabalho, não é? As pessoas estão um bocadinho em casa. Facilita, sim. Facilita, mas há pessoas que estão longe e portanto seria mais difícil, mas eu neste caso vou rápido lá, se sei que está alguém que eu queria ver, que já não vejo há um mês e que sei que precisa de uma palavra amiga, portanto toda esta gestão de acompanhamento das pessoas. Pois acho que há muitas que são uma pessoa positiva, não é? Eu sou muito positiva e vejo sempre, alguns amigos até gostam comigo, eu vejo tudo muito cor-de-rosa, quase demais, estás a ver, há um problema qualquer e eu, ah não, mas isto vai resultar porque, mas eu acho que também é preciso, não é? Se estás a gerir a felicidade nos outros, tens que ter... Como tu dizias há bocado, que era, não podias estar sempre enfiada no escritório, só a trabalhar, tipo, sem teres o equilíbrio com a tua vida pessoal, se era isso que tu estás a anunciar enquanto postura, não podias ter a postura oposta, não é? Claro, e fiz algumas formações também por causa do grupo, nesse aspecto e da saúde mental, de tu tentar ajudar este passo, de ajudar os outros, porque nisto da saúde mental, às vezes basta ouvir, não é? E não o que é que se passa, o que é que aconselhos e não sei o quê, portanto há aqui uma linha muito fininha do que é que tu podes, quando a pessoa está ali no limite, do que é que tu podes ou não dizer, não é? E estas formações, esta formação que eu fiz, era muito gira porque eles diziam, olha, isto tem que começar contigo, tu tens que estar bem para ajudar os outros a estarem bem, portanto, se o teu papel na organização passa por tentar melhorar a felicidade das pessoas, tu tens que estar, tens que estar bem, tens que ser uma inspiração, tu não podes dizer, olha, bora lá ao yoga e depois não vais ao yoga, ou, olha, bora lá beber uns copos e nunca lá estás, não é? Sim. Tens que fazer parte e, no fundo, tens que ser uma inspiração, que eu acho que sou, eu acho que isso também pode ser uma boa dica para quem, pessoas que já na sua vida sentem que animam, não é? Eu mesmo na minha vida pessoal, eu sei que animo as pessoas, eu sei que estou próxima, que quero estar presente e eu acho que isso também é uma das características que tu tens que ter. E depois é esta coisa da comunicação e de seres positiva, porque no fundo vais ouvir muitos nãos, não é? Sim. Vais achar, vai haver pessoas, mesmo a nível de direção, que se calhar passam a dizer, olha, mas eu agora não tenho budget para isso, ou isso agora não é prioritário. E eu tenho que insistir porque é prioritário. E eu acho que é isso que nós daqui a alguns anos vamos ver. Esta função é muito mais agências, acho que vamos ter certamente, mas se calhar em sítios, se calhar mais clássicos, escritórios de advogados, não é? Todas essas áreas que são menos, nós somos mais criativos e, portanto, temos aqui uma abertura, não é? Sim, temos o tal rótulo de sermos mais relaxados e de ser uma coisa mais... Se bem que os advogados fazem grandes partes e assim, não é? E assim, por exemplo, portanto. Mas eu acho que esta responsabilidade de teres alguém, alguém que na tua organização está a receber um ordenado, não é? Para tratar da felicidade das pessoas. Eu acho que isto vai ser um passo que daqui a uns anos vai ser normalíssimo, ou seja, vai ser uma coisa comum, as pessoas vão... As empresas vão ter isto. Era aí um bocadinho também a pergunta que eu te fazia há bocado, que era a questão de não... Obviamente que num mundo idiado tu tinhas mais gente formalmente a trabalhar contigo, tens um departamento, mas achas então que vai passar por aí de todas as agências, todas as empresas conseguirem ter essa visão ou é ainda uma utopia que as coisas é a tua lente de cor-de-rosa aqui a trabalhar? Também é um bocadinho a minha lente de cor-de-rosa. Eu acho que vai demorar, quando eu digo daqui a uns anos, se calhar na minha cabeça daqui a três anos já está tudo, mas não, vai demorar um bocadinho, até mais porque eu acho que na direção, não é? Quem está à frente tem que ter esta visão. E eu até na altura vi alguns podcasts e vídeos até de algumas empresas pioneiras em ter alguém tipo o Head of Happiness, um gestor, o Chief Happiness Officer, em que eles diziam que mesmo, quase que falavam sobre isto com alguém da direção de outra empresa e quase que se riam, que era uma coisa tipo, o quê? Tens alguém a fazer isso, mas isso vale a pena e no fundo o serem pioneiros nisto, não é? E também começar, eu acho que te vai dar, te vai dar aqui um caminho, vais estar mais à frente, não é? Vais poder, se calhar, vão poder tirar daqui alguns learnings e eu acho que a importância de levar isto a sério, tanto como a saúde mental, não é? Sim. Que é uma coisa que hoje em dia estamos cada vez mais conscientes. E se calhar há uns anos, desculpa, há uns anos atrás toda a gente achava que a saúde mental não era assim, ainda não se valoriza o suficiente. Claro. Mas acho que já, também por causa da pandemia, se deu um salto qualitativo da valorização para a valorização da saúde mental e pronto, e espero que também vá convergir na tua função porque realmente faz todo sentido, não é? Claro. Eu acho que, não sei se já está a ser valorizado, como tu estás a dizer, mas acho que pelo menos já não está a ser julgado. É isso. Caralho, sim, é a diferença, é isso. Ou seja, se calhar a tua empresa trabalhar para não chegar a esse ponto, ainda estamos aqui, não é, num caminho grande a fazer. Mas efetivamente, quem passa por isso, não ser julgado ou não ser apontado, eu acho que isso está a ser um caminho, um bom caminho. Estamos no percurso para as coisas acharem não perfeitas, mas pelo menos melhores um bocadinho, não é? Sim. Agora, eu acho que isto está tudo ligado, não é? Portanto, quando eu falo de, se tu fores ver o employer branding, a comunicação interna, a gestão da felicidade, isto está tudo ligado. E, no fundo, imagina, tu, Ana, fazes um post qualquer ou fizeste, ou casaste. Imagina que casas, não é? Que nós temos algumas pessoas. É importante que a tua empresa também reconheça isso. Imagina que partilhas isso e dizes o João. Que é um evento importante na tua vida. Exatamente, é um evento importante na tua vida. Compraste casa. Exatamente, parabéns. Mas percebes tudo isso. Agora, é claro que tu pensas, do lado de lá, se está uma pessoa, e se nós somos muitos, é difícil, não é? Sim. Mesmo a interação com redes, não é? A pessoa que estou a gerir as redes, nós temos este canal interno, que eu acho que é uma coisa gira das pessoas também, quem for para esta função, tu podes ter isto, que é, consegues ali brincar à vontade, não é? Nós, numa agência de publicidade, temos muitas brincadeiras, agora que estamos menos juntos, menos coisas que acontecem ali, mas é um canal livre, não é? Sim. Mas depois, também poderes passar para fora as coisas que se passam ali e, principalmente, podes interagir com as pessoas, porque se calhar tu fizeste esse post e se eu for como full sex fazer um like, é importante para ti. Sim. Porque quer dizer que estou a reconhecer aquilo, ou foste falar numa palestra, uma coisa qualquer, portanto, valorizar também as pessoas e isso faz parte do employer branding e, obviamente, faz parte da tua felicidade, porque no fundo eu estou a reconhecer uma coisa tua, tu vais ficar satisfeito com isto e, portanto, também vais ser uma pessoa melhor. Sim, é a valorização pessoal e profissional e tudo que está ali. Portanto, é muita coisa, porque no fundo a felicidade mexe com muita coisa, por isso é que eu digo que eu acho que tu és feliz quando uma série de coisas na tua vida... Te alinham, sim. Te alinham, não é? E não é sempre, portanto, às vezes o teu trabalho está na merda, desculpa a expressão, é verdade, não é? Estamos a treinar no livro, sim, com o português. Naquela semana, naquele mês, naqueles três meses, estavas mal, mas, se calhar, na tua vida, em casa, estavas bem e, portanto, a coisa equilibrou-se ali. Se calhar, no mês a seguir é o contrário, estás com um problema pessoal, mas o trabalho está a correr bem e os clientes aprovaram e, portanto, eu acho que nós temos que saber também gerir-nos a nós e eu acho que isto é uma... a felicidade, eu digo muitas vezes isto que é, tu também tens que saber gerir a ti e pôr-te a ti em primeiro, que é muito difícil, não é? Portanto, estás em stress no trabalho, automaticamente tu passas para a última prioridade. A prioridade é aquilo que está a acontecer ali, a campanha, o projeto, o post, o que for, e tu passas para a última prioridade e, portanto, a partir daqui é um desenrolar de coisas que te vão deixar completamente instável e até tu voltares a ti outra vez é difícil e, portanto, o meu papel é esse, é tentar que tu te ponhas a ti como prioridade. E muitas vezes as pessoas brinham, ah, mas tu estás sempre a brincar, ah, mas tu passas o dia a rir, ah, mas tu entras num sítio... Certo, mas é isso que eu quero e é isso que eu preciso de passar às pessoas. E, ou, ah, mas tu não fazes... Ah, isso é trabalho, não fazes nada, é a primeira que muitas vezes estás de felicidade, estás a brincar, isso não é nada, o que é que tu fazes? Pôr as pessoas a rir? Não, é muito mais do que isso, não é? Mas, na verdade, eu... o facto de eu estar a rir não quer dizer que eu não esteja a trabalhar, não quer dizer que eu não esteja... o facto de eu estar feliz não quer dizer que eu não esteja a fazer o que é suposto. E, portanto, esta coisa de relembrar as pessoas que tu és importante e que tu estás primeiro, é uma das coisas que eu queria... pronto, que é o meu, que é um dos meus objetivos. Acho que foi um excelente resumo disto de culminar da nossa conversa. Exatamente. Acho que foi mesmo perfeito isto. Pois é, é, tu em primeiro. Zinha, não sei se queres ainda dizer alguma coisa que tinhas em mente que possa ser importante. Para terminarmos aqui a conversa, já estamos a chegar aqui um bocadinho ao fim... Ao fim... Não, eu acho que... Por surpresa, não foi? Eu acho que quem nos estiver a ouvir, sentir que a sua empresa está um bocadinho num momento mais down, as pessoas não estão motivadas, eu acho que isto pode ser... ou seja, ora, ao ver este podcast há esta função porque não pensarmos nisto, porque não pensarmos numa coisa mais pequenina e começarmos a fazer... porque... Ser um mote para... Porque pequeninas coisas vão ajudar as pessoas, no fundo, no seu dia-a-dia, não é? Portanto, às vezes não é preciso, de repente, olha, ah, vamos pôr esta função e vamos fazer e acontecer. Vamos com calma, não é? Vamos começar a perceber se conseguimos libertar algum budget para fazer ações com as pessoas, se conseguimos começar as pessoas... a maternidade, levar a maternidade, as pessoas recebem o kit para o bebê, valorizar algumas coisas. Portanto, se conseguirmos em coisas pequeninas, eu acho que é muito bom. E a outra questão é isto que eu estava a dizer, que tens que te pôr em primeiro, o trabalho está lá, vai ser sempre a loucura, não é? Aquela frase típica do, ah, amanhã vais-te embora, amanhã isto fecha e continua tudo igual e a tua vida é que deixou de ter o sentido, não pode ser, não é? Tu estás primeiro e eu acho que a tua felicidade tem que estar acima de tudo. Excelente. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigada a eu, gostei muito. Espero que quem está a ouvir desse lado também tenha gostado. Exato, eu também. Que esteja um bocadinho mais feliz com isto, não é? Sim, que tenha tirado notas para o caso de querer começar também a trazer este legado para o sítio onde está. Se tiverem dúvidas, alguma questão, a Zinha está totalmente disponível para esclarecer o que precisarem. Eu brinco muito que tenho tudo disponível para falarem comigo, todas as redes, tudo, podem falar à vontade. Portanto, estejam à vontade. Quanto a mim, despeço-me, isto agora soa muito bem, parece um programa de rádio mesmo, despeço-me, foi um gosto ter estado aqui quer na última sessão e agora aqui com a Zinha. Esta foi a 14ª sessão e esperem pela convidada da Zinha para a 15ª. Exatamente. Então, até à próxima. Até à próxima, obrigada. 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 Obrigada.